E aí galera do Historiante, beleza? Vamos aqui para mais um Interferência Historiante e a interferência de hoje é relacionada a um tema que é bem recorrente quando se fala sobre a questão da influência dos jovens, que é no caso a influência da música sobre os jovens. Muitas pessoas acreditam que a música tem uma influência muitas vezes negativa sobre os jovens. Isso porque vários estilos musicais acabam fazendo parte do comportamento desses jovens. E aí podemos citar, por exemplo, o Rock'n'Roll lá na década de 1950 e 60, podemos citar aí também a questão do heavy metal, do grunge mais atual, o rap, o funk. Todos esses estilos acabam não só moldando o estilo musical desses jovens, mas muitas vezes acaba moldando a própria personalidade deles. E isso muitas vezes é taxado como algo negativo. Mas devemos lembrar que muitas vezes os jovens eles se atraem por um estilo musical, não somente por ser um estilo que ele vem a gostar, mas com uma forma de contestação à sociedade em que ele está inserido. Muitas vezes aquele estilo musical que acaba sendo um estilo musical contestador, que vem a bater de frente contra uma sociedade que muitas vezes é conservadora ou que tem costumes muito apegados à tradição, à cultura e um estilo musical que muitas vezes surge como algo que é contrário àquilo, que é contrário a esse, digamos, status quo social, cultural, status quo cultural, em que está apegado a algo muito conservador, esse estilo acaba atraindo jovens que são contra essa sociedade conservadora. Temos aí, por exemplo, o rock que quando surgiu, ele atraiu muitos jovens ali nos Estados Unidos, mesmo sendo um estilo que era tocado basicamente, em seu início, por negros. Eram poucos grupos formados por brancos que tocavam rock and roll, mas mesmo assim, sendo um estilo tocado por negros dentro de uma sociedade conservadora racista, esse estilo acabou atraindo muitos jovens dentro desse âmbito. E devemos lembrar aí que muitas vezes, tanto jogos e músicas, eles acabam sendo taxados como algo que vem a perverter os jovens, como ocorreu há alguns anos atrás, com relação, por exemplo, aos jogos de RPG, em que se diziam que esses jogos de RPG iriam converter os jovens a se tornarem satanistas, adoradores do cão, iriam deixar de louvar a Deus por causa de jogos de RPG. E a mesma coisa ocorre com estilos musicais. Muitas vezes um jovem escuta ali uma banda de heavy metal e é taxado, esse rapaz aí é satanista, não gosta de Deus porque escuta uma banda de heavy metal. Isso aí muitas vezes é causado exatamente por uma sociedade conservadora e que não aceita algo que vá de encontro àquela tradição que está ali fomentada por essa sociedade. Algo que vá de encontro a ele é logo taxado como algo maligno, algo do mal. Devemos lembrar aí, por exemplo, que um jovem que ele pode ler, por exemplo, o Mein Kampf do Adolf Hitler, ele pode não ser influenciado por aquelas ideias, mas um jovem que lê alguns trechos da Bíblia cristã ou do Alcorão, ele pode infelizmente ser suscitado a ter ódio de alguma minoria ou de alguma outra pessoa, desde que tenha um líder que saiba manipular as palavras desses livros sagrados em prol de um desejo de violência. Bem, historiantes, temos aqui essa interferência historiante e se vocês não nos seguem nas nossas redes sociais, vai lá, nos segue no Instagram, no Facebook e aqui também no TV Historiante. Vá aqui, segue o canal, não esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro das notificações e também contribua aí com o Apoia-se para o que o historiante continue aí a divulgar, atualidades, fatos sobre história, sociologia e filosofia para ajudar você aí nos vestibulares e concursos da vida. Beleza, pessoal?